Nós estamos engatinhando nesse mundo digital. Estamos começando agora, os primeiros passos. Há muita discussão que rumo isso vai, principalmente agora, com a inteligência artificial. O que eu, já que vocês aqui trabalham muito com o tema emprego, o que eu temo muito é isso, é que a evolução da tecnologia digital venha a causar um grande desemprego. E nós ainda não temos uma sociedade preparada para amparar aqueles que estão desempregados ou criar condições para que eles venham a ter, num período breve, outro tipo de atividade. Isso ainda não foi pensado como política pública, mas é muito importante. Primeiro, porque, por exemplo, eu dou um exemplo que eu conheço, um escritório de arquitetura, a compra de um computador importado, feito nos Estados Unidos, significou o desemprego de 16 arquitetos. Isso é avassalador. Essas pessoas têm família, têm aluguel, têm filhos na escola que eles precisam manter. Enfim, é avassalador. E não é fácil ficar buscando na medida em que a tecnologia está facilitando uma série de recursos que dispensam o trabalho humano. Mas eu penso que a sociedade vai ter que chegar e vai ter que pensar uma alternativa, não só para aqueles que são desempregados, mas também para o pessoal da minha geração, a chamada terceira idade, os idosos. Porque nós também estamos chegando a 70, 80, 90 anos com capacidade laboral. Não significa hoje que uma pessoa... Meu avô, quando tinha 70 anos, eu achava ele o inútil. Eu tenho 79 e me sinto com a mesma disposição que eu tinha aos 40. Você disse que vai para Brasília amanhã, quinta-feira vai para Cuba, então você claramente... E tudo a trabalho, nada a passeio, né? Então eu sinto que a sociedade ainda não se debruçou sobre esse fenômeno. Realmente o número de idosos cresce assustadoramente em todo o mundo. E a política pública tem que levar em conta isso. Como é que a gente faz para amenizar o impacto desse novo ciclo de uma sociedade tecnológica e cientificamente muito mais evoluída que em décadas passadas. E isso tende a crescer, não tende a regredir. Embora, muitas vezes, o acesso a essas ferramentas seja um acesso elitista. As pessoas têm celular para falarem uns com os outros, a maioria das pessoas aí do público. Mas não necessariamente para lidar com redes e fazer conexões mais sofisticadas. E nem pesquisas no Google. O celular é um telefone ambulante. Antes tinha um fixo, agora você tem um ambulante. E você carrega para cá e para lá. Então eu creio que são questões que a gente tem que debater. É muito importante esse fórum que vocês fazem aqui para levantar essas questões. Quer dizer, o que que essa tecnologia está trazendo de mais ou menos humanização? Quais são as questões éticas que ela envolve? Quais são os desafios operativos? Como é que isso vai, por exemplo, ser socializado para toda uma gama de jovens que não têm acesso a bens de consumo? Ou como é que isso vai ser socializado para toda uma gama de idosos que também não têm acesso a bens de consumo? Principalmente numa sociedade como a do Brasil, que é uma sociedade muito desigual. Então nós temos um contingente de pessoas empobrecidas e mesmo miseráveis muito alta. Segundo dados do governo anterior, portanto insuspeito, são 33 milhões de brasileiros em fome crônica e 125 milhões em segurança alimentar. Quer dizer, nós somos uma nação ainda marcadamente pobre. onde há uma elite com alta concentração de renda. Agora o governo Lula está tentando emplacar aí uma reforma tributária, mas com muitas resistências. Principalmente quando se trata do segmento mais rico, que mais acumula. Enfim, são desafios fortes. E aí Abertura